MÚSICA 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 Olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela nossa rádio Rádio o quê, Medrado? Pela TV Mundo Maior Pela Rádio Boa Nova, é o Falando Abertamente E você está sempre convidado a estar conosco Porque é uma alegria, é uma honra, é um privilégio Não fala isso da boca pra fora não, é verdade E olha, continue aí nos ajudando Não se aburreça porque todos os meus programas No início eu falo, tanto aqui da TV Mundo Maior Quanto da Rádio Boa Nova É porque se não contarmos com vocês a fé ao Vamos contar com quem? Me diga Então temos que contar com vocês Então acesse www.feal.colabore.org Tá bom? Muito bem Meus amigos Eu tenho sido muito buscado para me posicionar A respeito dessas questões envolvendo os cantores sertanejos Prefeituras E deixe-me dizer uma coisa a vocês Eu entendo o seguinte O artista coloca seu cachê no patamar que ele quiser Então se ele acha que o cachê dele é 2 milhões Que ele cobre 2 milhões Vai pagar quem tem Então Não aí, não questiono aí Caixa 2, nem pontinha Como a Anitta Anitta falou E ainda que pese descontentamento sobre a Anitta Mas está aí brilhante internacionalmente Porque ela disse que Propuseram a ela um valor X E um pedacinho aqui, outro ali A gente sabe como essas coisas acontecem Então não vou nem entrar nesse mérito Porque isso não veio à tona E sim os valores de cachês O problema está nos gestores públicos Que contratam Que contratam Esses cantores E aí O povo da cidade que precisa Se conscientizar De que Não é com um circo Que se faz o crescimento de uma cidade Então aqui na Bahia A cidade de Teolândia Passou problema sério De enchente Tudo O pessoal Parece-me que Mais de um terço Vive Do Auxílio Brasil Antigo Bolsa Família E de repente Contrata Gustavo Gustavo Lima É Gustavo Lima? É o nome do rapaz? Eu nem Eu acho que é Do Do cantor Pagando Milhares de reais Estou a dizer O cantor oferece Ele não está na falcatrua Ou qualquer outro Então Paga quem pode Agora é preciso Que nós esclareçamos o seguinte Falam tanto da lei Rouanet A lei Rouanet É importante Incremento a cultura Porque a lei Rouanet Autoriza O artista A buscar o patrocínio A buscar a empresa Que vai ter a isenção Mas Essas contratações Por emendas Parlamentares Saídas Do Direto Do cofre público Gente Isso é Uma cinte Isso é uma cinte Não é? A gente vê o povo Passando dificuldade De toda a ordem Então é aquela Velha história Do pão em circo E aí Por favor Não é questão Porque a gente Termina se contaminando Com essas questões Políticas E a gente se contamina De tal forma Que Aí você já passa A defender Quem fala bem Daquele que é seu ídolo Aí gera um efeito Dominó de defesa Aí a gente perde A dimensão Do lógico Do racional Do ético Então é aquilo Eu Tá Rafael aqui Meu irmão filmando Né? Adoro as filhas dele Mas isso vai impedir De que eu Reconheça Alguma falha Algum erro delas Claro que não E precisam ser Pontuados Esses erros Essas falhas Então Vocês Vamos 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 Exercitar Esse discernimento Cognitivo Tá bom? Um abraço Aí Olha As perguntas Você pode mandar Para o nosso WhatsApp O DDD Daqui de Salvador Vocês sabem Que o filme Aqui de Salvador É o 71 E o telefone É o 9991-5167 9991-5167 Olha Venâncio Moura É do Rio de Janeiro Eu vou estar No próximo final de semana Aí no Rio de Janeiro No Centro Espírita Maria Angélica Tanto na Barra Quanto no Recreio Por que os espíritas Repetem que nada Acontece por acaso E dizem também Que existe o livre-arbítrio E não tem fatalidade Não está aí Uma contradição Ô Venâncio Eu pessoalmente Tenho uma visão Diferenciada Quando eu digo Nada acontece por acaso Eu concordo Eu digo isso Mas não dizendo Que já existe Um pré-estabelecimento De coisas Que precisam Ser Seguidas E nesse aspecto Você está certo Não há contradição Do nada acontece por acaso E do livre-arbítrio Você está certíssimo Mas eu digo o seguinte A minha compreensão Em relação a Nada acontece por acaso Não é Pré-destinação É sintonia vibratória É frequência vibratória Eu vou lhe explicar Eu tenho o livre-arbítrio E vivo viajando de avião Pego avião toda semana Não é o caso Mas pego avião toda semana No meio da semana Então se O avião cai Comigo Não aconteceu por acaso Por quê? Porque eu pego O avião Toda semana Todo final de semana Está entendendo? Então não é por acaso Em função disto Mas você está certíssimo Venâncio Quando os pregadores Os companheiros Não fazem essa distinção E fica algo estranho Como Você tem o quê? E o livre-arbítrio? Então Observe Eu tenho O meu livre-arbítrio Eu vivo Numa Numa Frequência De quê? De ressentimento De ódio Aí de repente Eu estou na rua E alguém Parte pra cima De mim Com ódio Não acontece por acaso Não porque Eu estava ali E não porque Aquela pessoa Tinha que me agredir Mas porque Eu no exercício Do meu livre-arbítrio Eu vivencio Uma frequência De ódio De ressentimento De raiva Então eu vou Atrair Isso Está entendendo Venâncio? Então Concordo com você Concordo com você Mas a compreensão Está equivocada Não só sua Na minha avaliação Está bom? Rita Bernadette É de areia branca Sergipe Será ético Psicólogo espírita Colocar mediunidade No divã? Ou não há conflito nisso? Eu acho que há, Rita E eu ando Numa preocupação Preocupação Quer dizer Eu ando Numa indignação Porque estão Usando A A projeção Espírita No centro Seja em que dimensão For Para poder atrair Clientes Aí então Surgem os Coaches Surgem Os Não estou Censurando O coach Mas aqueles Oportunistas Como está Em tudo Então surgem Os terapeutas Não tem nenhum Mestrado Não tem nenhuma Formação Mas porque Querem ganhar dinheiro Aí começam a fazer Um psicologismo Dentro Não necessariamente Das casas espíritas Mas as casas espíritas Funcionam Como Como uma espécie De De pontes Aí eu vejo Espírita Vendendo cursos Aí eu fico Meu Deus E as pessoas Se aproveitando Se aproveitando Deste fanal Para poder Ganhar Profissionalmente Então Eu concordo Plenamente Com você Rita Aqui na Bahia A gente tem visto Muito isso Lamentável Lamentável Antônio Tadeu Mingue É de Penápolis São Paulo Entendo Mas olha Você citou Uns animais Herbíferos Mas você sabe Que tem os leões Os tigres Os felinos De um modo geral Que se alimentam Ainda De carne As hienas De carniças Como se fala Então o que acontece Cada um de nós Está nesse patamar Eu por exemplo Ainda gosto Muito de carne Não é Agora é claro Aquelas pessoas Que conseguem Superar Essa necessidade Da proteína Do animal Ótimo Ótimo Mas A carne Ainda alimenta A carne Nesse processo Digamos assim Da cadeia Alimentar Não é Isso a ciência Fala Não quer dizer Que todos Mas Ainda estamos Nessa cadeia Alimentar Como mamíferos Estamos ainda Na cadeia alimentar De precisar Do leite Do leite materno Já se fala De que Realmente Tem uma proteína Que não é Quebrada Não é Mas Para sobrevivermos Ainda necessitamos Ao nascer Quando há alguma Rejeição A mãe não pode Fornecer o leite Materno Aí já tem Aqueles compostos Para recém-nascidos Então É a diversidade Das necessidades Humanas Então nós Não podemos Simplesmente Restringir Não é Então A carne Só para quem A carne Não Eu conheço Jovens Eu conheço Eu conheço Uns dois Que Desde sempre Nunca gostaram De carne Não comem carne São jovens Jovens Com 15 16 anos Está entendendo? Então É realmente Eu entendo A sua O seu ponto de vista Mas ainda há Necessidades E necessidades Não é verdade? Meus amigos Nós vamos fazer Agora aquela Insecção Zinha O que Significa Ser Você Não estou Dizendo quem Você é Pai Mãe Não O que Significa Ser Você Para você Veja isso Eu volto O que Significa Ser Você Que Significado A sua Vida Tem Não Para os Seus Filhos Não Para as Suas Esposas Seus Maridos Amantes O diabo A quatro Não Para Você Nós não Podemos Perder Essa Sintonia Nem essa Conexão Com o que De fato Nós somos E aí Vem Uma Pergunta Imediata O que Queremos Com a Vida Que Temos Quem É Você Você Se resume A Isto Freud Ainda Vai Falar Daquelas Pessoas Sub Diafragmáticas Que Vivem Em função Do estômago E do Sexo Sim Você É Só Isto E as Pessoas Vão Se Revelando De acordo Com as Circunstâncias O ambiente Isso Isso Faz Parte Da Estância De ser Das Pessoas Da Chamada Persona São as Personalidades Mas em Verdade A Persona É Uma Vivência Em Paralelo Do Nosso Ego E Da Nossa Sombra O Nosso Ego É Essa Forma Consciente De Conceituarmos A vida As emoções O que Nos Acontece A Nossa Sombra É Tudo Aquilo Que Recalcamos Tudo Aquilo Que Nós Sufocamos Tudo Aquilo Que Nós Jogamos Para Dentro E Não Queremos Contato E É Esta Sombra Que A Gente Tenta Inclusive Projetar Nos Outros Essa Instância De Avaliação Vocês Ouvem Muito Falar Disso Não Vocês Ouvem Muito Falar Vocês Leem A Respeito Não É Do Ego Do Do Inde Do Super Ego Interessante Que Podemos Até Conceituar E Conceituamos Não É Como Eu Disse Há Pouco Ego Ide Essa Parte Primitiva Jogada Para Baixo Super Ego É O Que Se Convencionou Na Sociedade E A Gente Quer Que Bloquear Esse Ide Por Ele Com Ego Sabemos Esses Conceitos Mas Mas Não Sabemos O Conceito Em Relação A Nós Próprios Não Sabemos Efetivamente O Que É Esse Desdobrar Do Que Buscamos Buscamos Paz Buscamos O Que Saúde Equilíbrio Espiritual Sim Isto É O Que O Que É Isto Qual É A Representatividade Disto Em Sua Vida O Que É Ter Paz Para Você Paz Não É Ausência De Problemas Paz É Saber Enfrentar Os Problemas Gente Olha Pode Pode Parecer Desconcertante Desconfortável Mas se você Não sabe Quem é você O que você Quer Como que a Vida Vai Conspirar Para Realizar O que Você Pretende Ser Autêntico É Trabalhoso E dura A vida Inteira Porque Nós Vamos Ser Sempre Produtos Das Nossas Experiências E Contingências Da Vida Então Vamos Estar Sempre Nos Ajustando Esse É O Ideal Do Crescimento Humano Olha Eu Vejo Com Tristeza Alguém Que Diz Assim Olha Eu Eu Sou O Mesmo De Vinte Trinta Anos Eu Fico Pensando Coitado Quando Alguém Chega Para Mim Diz Mas Medrado Como Você Mudou Eu Pergunto Logo Por Onde Se Por Aqui É Um Elogio Se For Por Aqui Pergunte A Sua Mãe Não Então Nós Temos Que Estar Revisitando A Nós Mesmos Aquilo Que Eu Tenho Dito A Vocês Olha A Pandemia Fez Tanta Gente Adoecer Não As Pessoas Já Estavam Doentes E A Pandemia Liberou As Suas Doenças As Pessoas Não Conseguiam Ficar Com Elas Gente Isso É Muito Triste Você Não Conseguir Ficar Com Você E Aí As Pessoas Se Descompensaram Elas Se Dissolveram Nelas Mesmas E Agora Estão Se Reconstruindo Então Qual É O Primeiro Passo Para Esse Processo De Identificação Quem Eu Sou Saber As Suas Fraquezas E As Suas Forças Para Trabalhar Revegoramento Das Suas Fraquezas E Enquanto Não Aceitamos Pois O Que Somos Vocês Acreditem É A Pior Dor Que Uma Pessoa Pode Sentir Porque Ela Não Vai Ter Paz Isto Não Quer Dizer Que Você Vai Fugir Os Ditames Da Cultura Que Você Vive Apenas Porque Você Tem Que Se Rebelar Não Não É Isto Mas É Você Empreender Uma Revolução Dentro De Você É Um Desafio Essa Autorrevelação Vocês Sabem Por Que Porque Nós Queremos Ser Aceitos E Amados Então Esses São Os Desafios Dos Ajustes Porque Quando Você Não Sabe Quem Você É O Que Você Quer Eu Vou Lhe Dar Apenas Um Exemplo Quando Você Pede Para Que A Pessoa Escolha O Seu Sabor Da Pizza Vamos Pedir Uma Pizza Você Quer De Que O Que Você Escolher Tá Bom Não É O Que Você Quer Miséria Você Pode Até Querer O Mesmo Sabor Da Pessoa Mas Não Entregue O Seu Querer Desta Forma O Que Você Quiser Tá Bom Para Mim Qualquer Cosa Se As Pessoas Perguntarem O Que Você Gosta Diga O Que Você Gosta Naturalmente Ou Diga Que Não Gosta Naturalmente Pois É Nós Nós Vivemos As Nossas Personas E Isso Jung Já Falou Bem Vivemos As Nossas Os Nossos Papéis De Pais De Irmãos De Tios De Tudo De Mães E Não Nos Perguntamos Que Para Mim Eu Devo Viver Como Nos Preocupamos Tanto Em Como Vamos Viver Para Os Outros E Não Nos Damos Conta De Como Vivemos Para Nós Não É Verdade Pois É Olha Gente Estamos Chegando Ao Final Do Nosso Programa Não Se Esqueça Ajude A A A Nossa Causa Aqui Das Casas André Luiz Da Fundação Espírita André Luiz Das Casas Não Da Fundação Das Casas Também Se Você Quiser Claro Mas Eu Estou Falando Aqui Da Nossa Fundação Tá Bom Me Queira Bem Porque Não Custa Nada Só Vai Fazer Bem O Coração De Vocês Agora Se Vocês Não Quiserem Eu Vou Fazer O Que Eu Vou Seguir E Eu Achar Que É De Bom A Vida Aproveitar Assim Será Se Não Eu Vou Seguindo Porque Afinal De Contas Olha Nós Temos Nós Temos O Livre Arbítrio Venâncio Para Seguir Os Caminhos Eu Não Um Abraço Tchau Tchau